Olá companheiros, bom dia, bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Prazer em estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, da cidade, as coisas do meio ambiente, tudo que nós gostamos de saber, de conhecer sobre o dia a dia do campo, da cidade, que envolve o meio ambiente, que envolve a produção dos alimentos que nós consumimos diariamente. Mas hoje nós estamos aqui na antiga, antigo lixão, que agora é apenas uma área de transbordo aqui em Governador Valadares, e nós podemos observar aqui o material de poda da cidade. Então, Governador Valadares é uma cidade extremamente arborizada, com milhares, dezenas de milhares de árvores espalhadas pelo centro da cidade e também pelos bairros. E essas árvores, esses oitis principalmente, eles têm que ser podados com muita frequência, porque por conta do crescimento da sua copa e por conta da fiação da cidade, frequentemente a poda tem que acontecer. E antigamente esse material era descartado. Hoje não, hoje esse material vem para cá, estamos observando aqui os ramos, a parte verde das folhas. Aqui ao lado nós temos os galhos mais grossos, de característica mais lenhosa. Eles são separados, por quê? Porque esse material hoje está sendo trabalhado para compostagem e uso como adubo orgânico no campo. Então, nós podemos observar aqui do lado, é um material que já foi triturado, material das folhas, dos galhos, dos ramos, que já foi triturado. Vai iniciar, vai ser dado início ao processo de compostagem desse material. Essa compostagem vai estabilizar esse material, vai produzir húmus com esse material. Húmus é uma substância escura, mas muito estável, que é muito utilizado pelo homem do campo. E é esse material, rico em matéria orgânica, rico em nutrientes, que vai ser distribuído gratuitamente ao produtor rural, que está sendo distribuído gratuitamente para o produtor rural. Então, nós podemos observar que a ideia de reaproveitar esses ramos, esses galhos, é extremamente interessante, porque nós temos que imaginar o seguinte, nós, todo gestor municipal, qualquer cidade, ele tem que pensar hoje o seguinte, em cidade sustentável, em desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho a questão das árvores, que elas são extremamente importantes em cidades mais quentes, com maior incidência solar, por conta do conforto térmico da população. Mas eu tenho a questão da manutenção dessas árvores. E a manutenção gera isso aqui, gera esse resíduo de poda. É uma quantidade muito grande de material verde, material lenhoso. Então, esse material, ao invés de ser depositado em qualquer lugar, ocupando lugar nos aterros sanitários, nos lixões, nos aterros controlados, ele pode muito bem ser preparado, ser compostado e aí virar o quê? Um fertilizante orgânico natural para o produtor rural. Então, essa ideia, né, dessa ciclagem, dessa sustentabilidade urbana, ela é muito importante. E todo gestor municipal, todo prefeito, ou futuro prefeito, né, que afinal de contas, no ano que vem nós já teremos eleições municipais, ele tem que pensar nisso. Todo seu programa de governo, seu projeto de governo, tem que tratar as questões da sustentabilidade. Ele tem que pensar em educação, tem que pensar em segurança, tem que pensar em saúde, mas também no viés sustentabilidade. Ou seja, não adianta eu querer ser uma cidade desenvolvida, uma cidade crescer, né, um crescimento econômico, pensar em crescimento econômico, sem pensar nas consequências desse crescimento econômico, que tem que estar atrelado ao modelo de qualidade de vida, ao modelo de sustentabilidade. Então, a cidade aqui de Governador Valadares tomou esse viés e agora está aqui. São dezenas de toneladas diárias de materiais, dos materiais de poda, de árvores, né, que são aqui agora preparados para uso como fertilizante orgânico. Principalmente, distribuído principalmente para o pequeno produtor rural, que é aquele produtor que mais carece de recursos para adquirir adubos químicos, né, aqueles adubos concentrados que hoje, por conta do dólar e por conta da inflação, estão extremamente caros. Então, está aqui um programa que é bastante interessante para as prefeituras, né, para se pensar num futuro, nem a longo ou médio prazo, mas sim a curto prazo, né, já pensar basicamente o quê? Tenho árvores na minha cidade, então tem como me beneficiar desse processo. Eu tenho que contratar gente para podar árvore, obviamente, e o que eu vou fazer com esse material? Está aqui, ó, compostagem para distribuição para o homem do campo, para melhorar a qualidade de vida, não só do homem do campo, mas também a qualidade do alimento que ele produz, ok? Então, companheiros, um abraço a todos e até a nossa próxima semana. Até lá!